Jorge, outra pergunta, em relação a Casas Bahia, ela teve uma considerável até 6,80, eu aumentei posição nesse preço e vendi quando subiu para 10 reais, não vi você fazendo esse tipo de operação, bom para baixar preço médio, tem motivo? Tem, eu não prevejo evolução de preço, certo? Você comprou ali nos 6,80 e ia vendendo uns 10 reais, poderia ter vendido uns 10 reais e poderia ter dado certo e voltado e você recomprar, certo? Ou poderia ter estourado e ido para 20 e aí você teria perdido 10 reais, por quê? Porque você adivinhou o preço no meio do caminho, teve uma galera que fez isso com o Banco do Brasil, certo? Teve gente que veio me falar, pô, não deveria ter vendido, como é que fizeram com o Banco do Brasil? o Banco do Brasil começou a subir, certo? E no 40 e poucos reais, vou vender aqui, porque aqui vai parar de subir e aí quando cair de novo eu recompro para fazer essa jogada do preço médio, não voltou mais, não voltou mais e estourou. Então assim, por que eu não faço isso? Porque eu não opero com chute em nenhuma ocasião, quando você opera com chute de vez em quando, você opera com chute, certo? Se você tenta fazer esse tipo de, se não tem um motivo específico, nesse caso não teve nenhum motivo específico, mas se você, o que tem acontecido é melhorado a situação para o Banco do Brasil, mas se você faz esse tipo de coisa, se você olhar a lei dos grandes números e estender o horizonte, você vai ver que eventualmente vai dar super certo e aí você vai baixar o preço médio, eventualmente não vai dar e você vai perder um ganho que estava embasado por um racional, certo? Quando você faz a soma daquilo ali tudo, é possível que você ganhe um pouco mais, porque deu mais 50% das vezes, é possível que você ganhe um pouco menos, que deu menos 50% das vezes, mas é chute, certo? Eu não opero com base em chute. Então assim, acho ótimo que tenha dado certo, se for recomprar agora, maravilhoso, fez, deu certo, eventualmente faz algum sentido, quando você está apertado de caixa ou alguma coisa assim, mas eu tomo, toda decisão que eu tomo, toda decisão que eu tomo, tem algum nível de fundamentação, eu não faço nada com base em, ah, acho que aqui está no topo do preço, acho que aqui está no não sei o que, vou comprar, vou vender, vou jogar para baixo, vou comprar, por quê? Porque isso daí eventualmente está certo, eventualmente está errado, por quê? Porque tem base em chute, não tem base em nenhuma fundamentação, certo? Então, ótimo que deu certo, não faço isso, dinheiro seu, você faz o que você quiser, eu não faço esse tipo de coisa por causa disso, porque eu tenho que ter fundamentação, eu tenho certeza absoluta, que eu não consigo dizer, ah, o mercado vai até aqui no preço e agora vai voltar para baixo, eventualmente vai dar certo, aí a pessoa vai ficar achando que não, olha, eu sei o que estou fazendo e eventualmente não vai dar, e a hora que não der vai ser uma raquetada na cabeça, certo? Então, o que eu prefiro? Eu prefiro o que eu faço no canal, certo? Eu não dou essas pegadinhas assim, porque eu gosto de consistência, então eu prefiro sete anos, duzentas e tantas operações com todas positivas, tirando uma, que é boa vista, certo? Do que ter um misturado de vai para lá, vai para cá, porque daí não tem consistência, certo? Eu não estou investindo, eu estou brincando de cassino, certo? Eu não opero dessa forma, certo? Eu só trabalho com coisa que eu consigo ter algum nível de consistência. Então, por isso, por isso que eu não faço, tá? E aí E aí E aí E aí